O verão está chegando e com ele mais uma edição do Dezembro Laranja, uma campanha que tem como objetivo principal alertar sobre os sinais do câncer de pele, diagnóstico e tratamento precoces dos dois tipos da doença. Para isso é preciso ficar atento. Toda lesão nova, que seja a cor da pele, mas mais avermelhada, muitas vezes com os vazinhos até algo visíveis, e que vai aumentando aos pouquinhos e que tem algum grau de casquinha com sangramento, isso é indicador que a pessoa tem que ser vista. Uma pinta nova, que seja muito diferente daquelas que a pessoa está acostumada a ver no seu corpo, sinal diferente dos outros, e pintas antigas que fiquem diferentes ao longo do tempo. Então, uma pinta antiga, que a pessoa já sabe que tem há muitos anos, mas que começou a crescer um pouquinho mais, que ficou com uma cor diferente, nem sempre uma cor só escura, mas também escura, mas às vezes é uma cor amarronada, uma cor esbranquiçada. No Brasil, os números são alarmantes. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que anualmente são diagnosticados 180 mil novos casos de câncer no país. Isso quer dizer que em cada quatro casos, um é de pele. A Maria de Lourdes faz parte dessa estatística. Há dez anos, ela teve o diagnóstico de câncer de pele confirmado, mas conseguiu se recuperar. A minha doutora disse que o meu problema é do acúmulo do sol, porque eu sou muito clara, né, e a pessoa clara tem essa propensão a ter esse problema de câncer de pele. Então, não sei. Graças a Deus que comigo ainda, né, eu estou conseguindo, né, me manter. A partir do diagnóstico, a Maria de Lourdes foi encaminhada para a APCAM, uma ONG de apoio a pessoas com câncer, da qual ela participa há nove anos. Um apoio fundamental para o resultado do tratamento ser bem sucedido. A gente tem um acompanhamento psicológico que é muito, muito importante, que as pessoas precisam muito, né, pós-diagnóstico. Muitas pessoas, elas também, elas ficam sem compreender do porquê elas, né. Muitas vezes tem, claro, o histórico familiar, mas muitas vezes tem famílias que nunca tiveram histórico de câncer e são diagnosticadas. Então, vem a pergunta sempre, né, do porquê eu, né. Então, a gente procura tentar auxiliar da melhor forma possível, fazer com que eles enfrentem o tratamento de câncer, né. Conforme o chefe do Ambulatório de Dermatologia da Santa Casa, o Rio Grande do Sul tem um número elevado de casos diagnosticados da doença. E alguns fatores influem diretamente na ocorrência de casos. Nós temos no Rio Grande do Sul uma população que é composta por descendentes europeus, então nós temos uma etnia de pele clara, né. Nós temos pessoas que trabalham muito na área rural. Nós estamos com essa população mais branca, com esse hábito cultural de rápidos, tentativas de rápido bronzeamento. Nós estamos com esse contexto numa região geográfica do planeta, onde nós temos uma penetração da radiação ultravioleta muito grande, maior do que em outros locais do mundo. Então, esse conjunto faz com que os estados do sul do Brasil, em particular Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sejam os estados campeões em câncer de pele, principalmente de melanoma, do Brasil. Até 2030, o câncer será a principal causa de morte em todo o mundo. E a detecção precoce impacta diretamente no aumento das chances de cura.